Fala pessoal, tô aqui novamente, vou comentar um pouquinho sobre Chelsea, né? Última semana aí de Champions League, a fase de grupos da Champions League, eu acabei nem fazendo tanto vídeo assim porque todos os ingleses estavam com o futuro praticamente definido, né? A situação mais complicada era do Chelsea, disparado, e a do Liverpool em 5º lugar, Manchester City e Tottenham, os dois já estavam classificados, respectivamente, em 1º e em 2º os seus grupos, então, né, não teria muito interessante de se falar dos dois, e, assim, o Liverpool até tava numa situação também que não era exatamente desconfortável, mas tinha só que ganhar, só dependia exclusivamente dele. O Chelsea não podia nem empatar com o Lille em casa, por mais que o Lille fosse, tenha sido o saco de pancadas do grupo, a situação do Chelsea era complicada, ele ficou complicada, entre aspas, na reta final do jogo, pelo menos, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre essas características que o Chelsea precisa ter, aliás, precisa melhorar se quiser ser competitivo, até porque, assim, agora é a fase do mata-mata, é a fase onde só tem cachorro grande, só tem time experiente, cascudo, e o Chelsea, né, nem de longe no desses times, até tem peças, assim, relativamente experientes, você tem o William, por exemplo, né, o Jorginho, o próprio Kovacic, tricampeão na Champions League, por mais que não jogassem tanto assim, enfim, você tem o Asker Likweta, jogador de muito tempo já, bem experiente de clube, você tem uma peça ou outra de um pouco mais de experiência, mas tem muitos jogadores importantes que são jovens, né, Pulisic, Abraham, Mason Mount, né, o próprio Tomori, enfim, Reece James, eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui, é, assim, é, eu não tenho dúvida, aliás, pelo menos isso na minha opinião, né, que o Chelsea é um dos times mais legais, um dos mais grandes surpresas da temporada europeia, né, e um dos times mais legais de se ver no futebol mundial do momento, né, e não só de se ver, assim, é um time muito completo, é, é um time que sabe muito bem o que faz dentro de campo, e acima de tudo, sabe se adaptar muito bem as situações que enfrenta, então, por exemplo, se a gente fala de um Chelsea que tem que furar defesas, o jogo contra o Lille, tanto jogo de volta quanto jogo de Ida foi assim, o jogo contra o Newcastle, por exemplo, né, jogos em que o Chelsea precisa ter paciência pra furar defesas fechadas, né, o Chelsea sabe sobre ser perigoso, por exemplo, em jogadas de contra-ataque, quando ele tem que ter um estilo de jogo um pouco mais reativo, jogar, passar mais tempo sem a bola, os dois jogos contra a Jackson, por exemplo, o próprio jogo contra o Manchester City no segundo tempo, por mais que o Manchester City tenha superado, de fato, foi melhor que o Chelsea no confronto, o segundo tempo do Chelsea foi de bons momentos pontuais, onde o time, quando acelerava a troca de passos, conseguia explorar o espaço, né, nas costas dos homens de frente da segunda linha de quatro do Manchester City, que marcava no 4-4-2, enfim, quando o passo era acelerado, o time conseguia ser bem perigoso, por mais que fossem momentos pontuais da partida, o time acertava uma troca de passos que, assim, poderia ter empatado, fosse um pouco mais preciso nas finalizações e, claro, não estivesse enfrentando um time tão poderoso como o Manchester City, que, apesar de enfrentar problemas defensivos, é o equipe do Guardiola, né, você tem um time que sabe, por exemplo, ser perigoso também em jogadas de bola aérea, você tem o Temer Abram, né, tem o próprio Zuma, que é muito bom no jogo pelo alto também, então uma das características mais interessantes de se ver do time do Chelsea é isso, né, a capacidade de se adaptar a cenários, né, cenários que os jogos vão exigir do time, e o time consegue ser muito interessante pra acelerar uma troca de passos, por exemplo, tendo a posse pra furar uma defesa fechada, saindo contra-ataque, né, muito interessante também jogando com bolas assadas à área, ter ou não a participação dos laterais no jogo de ontem, por exemplo, no primeiro tempo, quando os laterais participaram um pouco, né, então o próprio jogo contra o Everton, por exemplo, com mais que ficasse, tem sido uma atuação ruim dos 30 aos 45 minutos do primeiro tempo, o Chelsea conseguiu explorar muito bem essa movimentação dos meias jogando por dentro, né, o jogo, o campo tá muito espaçado por conta do 4-4-2 do Everton, os laterais jogavam abertos, pouco participavam o Rhys James da Espiricueta, então os meias jogando por dentro com o Abram se aproximando, foi muito importante nesses 15 minutos finais, o Chelsea foi muito bem, só que esbarrou num dos problemas que, pra minha opinião, é uma das duas coisas que o Chelsea tem que amadurecer, né, o time perde muitas chances, o time em diversos momentos me parece querer enfeitar e buscar, tá com 100% de chance de não errar a finalização, e acaba em alguns momentos aí pecando demais nisso, no capricho, né, aquela passada de pé em cima da bola pra deslocar o marcador, um passe quando não é pra passar, uma finalização quando o passe é a melhor opção, enfim, é algo que o Chelsea precisa, né, é melhorar, no jogo contra o Aston Villa isso ficou evidente, sofreu sem precisar, no jogo contra o Lille, por exemplo, no jogo contra o Lille talvez tenha sido exemplo de duas coisas, né, essa falta de capacidade do time de aproveitar as chances que cria, e no jogo contra o Lille criou muitas chances, e levar gols, o Chelsea defensivamente ainda é um time muito frágil, né, mesmo quando, né, por exemplo, o Tomori é um dos grandes destaques individuais nessa defesa, mesmo com o Tomori, né, o time levava gol todo jogo, né, no jogo de meio de semana, né, agora contra o Lille, né, jogaram Rudiger e Zuma, mas o time levou um gol bobo, né, um jogo completamente controlado, e mesmo depois do gol do Lille, né, o gol do 2x1 pra botar fogo no jogo, o gol do Lille, né, um dos milhares de atacantes, né, homens de frente que passaram pelo Chelsea nesses últimos anos, é, mesmo depois do gol do Lille, o Chelsea ainda cria algumas oportunidades na reta final e não aproveita, né, bem verdade assim, o Batshuayi, até sendo bem fominha no momento, então é um jogador de boa qualidade, eu gosto bastante do Batshuayi, mas é um jogador que é muito fominha e tem que melhorar muitos aspectos mesmo de participação coletiva, apesar de ser um bom jogador, é, mas enfim, é, o jogo contra o Lille ficou muito escancarado, o problema defensivo do time e a falta de capacidade de definir e aproveitar as chances que cria, porque o Chelsea foi um caminhão de chances contra o Willian, um caminhão de chances contra o Aston Villa, por exemplo, há uma semana atrás, e isso é algo que o Chelsea precisa melhorar se quiser ser competitivo nessa fase mais afunilada na carreira final de competição, porque o Chelsea, óbvio, né, é um período inicial de trabalho, o Frank Lampard está seis meses comandando o Chelsea, tem um ano e meio de carreira só como técnico de futebol, mas o Chelsea está se provando um time, pelo menos nessa temporada, capaz de conseguir, quem sabe, ser o azarão e chegar nas fases agudas da Champions League. Na Premier League, conseguir ele competir por uma vaga na Champions League, título é muito complicado, porque o ritmo que o Liverpool está imprimindo, até que o Leicester está imprimindo, o Leicester hoje é um time mais sólido que o Chelsea, por exemplo, é, acho até que na Premier League é situação um pouco mais complicada, mas numa situação de mata-mata, numa competição de mata-mata, o Chelsea está se mostrando capaz de conseguir ser competitivo nos jogos, agora, enfrentando uma fase mais aguda da competição, onde como eu falei, você pega cachorro grande, times não só com ótima capacidade técnica, talvez não, nem tão bem treinados, como, assim, times nem tão com um padrão de jogo tão bem feito como o Chelsea vem tendo nessa temporada, por mais que seja irregular em vários momentos, mas de jogadores experientes, o cara que sabe jogar competição, e eu nem falo muito disso aqui, né, como eu falei, eu sempre, eu tendo a pensar que o futebol, assim, principalmente em nível europeu, né, o futebol brasileiro nem entra em discussão, que é realmente uma, praticamente uma várzea, mas futebol europeu é um nível de profissionalismo muito alto, mas mesmo assim, você enfrentar jogadores que estão acostumados a situações que o Chelsea não está, que esses jogadores do Chelsea não estão, por mais que tenham jogadores de fato de muito bom calibre, como o Jorginho, o Kovacic, o Willian, né, o Jorginho, por exemplo, não está acostumado a jogar, por exemplo, mata-mata de gente, o Kovacic, a ser um jogador realmente de jogar os confrontos importantes, o próprio Willian há muito tempo não joga esses grandes jogos em competições europeias, por mais que seja jogador importante aí de Premier League, né, bicampeão da Premier League, campeão da Europa League, se eu não me engano, né, enfim, são jogadores que não estão acostumados a esse nível de exigência, né, e isso talvez possa pesar, por mais que o futebol europeu seja um futebol de altíssimo nível de competitividade, onde as questões psicológicas talvez entrem pouco em campo, mas enfim, é um time que como um todo precisa amadurecer, precisa parar de levar gols, né, tem que ir ao mercado contratar um zagueiro, assim, nas últimas semanas, isso ficou bem evidente, o Chelsea precisa contratar um zagueiro sólido, um zagueiro consistente, zagueiro consolidado no futebol mundial e, assim, talvez ali um meio atacante, um cara de qualidade para preencher essa faixa de campo. Eu nem acho que um atacante de lado seja necessário, não, mas um atacante, um meio atacante, acho que posso fazer essa função de encostar no Abram em diversos momentos, acelerar o jogo por dentro, ter mais qualidade no passe, né, o Chelsea não tem exatamente o armador de jogadas, né, muitas vezes isso fica por conta do Willian de acelerar nas costas dos meio-campistas quando parte da direita para dentro, mas algo que o Chelsea eu acho que precisa buscar caso queira ser mais competitivo, né, e o Chelsea precisa amadurecer, porque nas últimas semanas a gente viu um time irregular, mas um time com muitas capacidades, com muitas coisas a se elogiar, assim, né, eu acho que até estão subvalorizando o Chelsea nesse sentido, por mais que nas últimas semanas o resultado não tenha necessariamente vindo, o futebol apresentado pelo time em vários momentos foi muito bom, de altíssimo nível, eu acho que isso que o time tem que focar. Os pontos negativos já deveriam ter sido resolvidos, acreditei que vão ser resolvidos nessa janela de janeiro, né, que é até um pouco mais calma, menos agitada, mas enfim, algo que já tem que ser resolvido, mas os pontos positivos, pelo menos a minha opinião, que o Chelsea apresentou, mostram ser um time capaz de brigar ali até a reta final da Champions League, né, óbvio, é, saindo atrás, né, dos principais concorrentes, a gente pensa em PSG, Liverpool, o próprio Manchester City, o Bayern de Munique, que vem rendendo muito bem, por mais que o trabalho do Kovac, né, o Kovac tenha sido demitido, né, depois daquela paulada do Eitrath Frankfurt, o time na Champions League é muito sólido, inclusive não até ganhou do Tottenham, é, enfim, o Chelsea mostra ser capaz de conseguir correr por fora, e correr por fora jogando um bom futebol, agora, acima de tudo, pra mim a palavra é, precisa amadurecer com uma equipe, se quiser de fato bater de frente, e chegar bem nessa fase sonhada da Champions League, eu acho que a competição que o Chelsea mais tem condição de fazer bonito nessa temporada, a Premier League também, apesar de ser o Liverpool, o próprio Manchester City pode ser o Leicester, que já é um pouco mais sólido, né, são times, talvez nem tanto o Manchester City, mas o Liverpool e o Leicester são times mais sólidos, então a Champions League vira um caminho interessante, mas pra isso o time precisa amadurecer com uma equipe, tá, então é isso pessoal, espero que tenham gostado! Tchau! Tchau!